Vem a Junto, vamos nessa, Pacheco Júnior eu não abro mão Voto 11-333, pra deputado estadual Vem a Junto, vamos nessa, Pacheco Júnior eu não abro mão Voto 11-333, é meu voto de coração Tem atitude, tem trabalho, é competente, sou mais Pacheco Júnior, deputado estadual Vem a Junto, vamos nessa, que chegou a nossa vez Todos juntos pro Goiás, vote 11-333 Vem a Junto, vamos nessa, Pacheco Júnior eu não abro mão Voto 11-333, é meu voto de coração